Estamos aqui na localidade de Paus Brancos, uma localidade muito querida da cidade de Santana do Acaraú. A gente está tendo a oportunidade de conhecer o povo, a cultura, essa gente aqui de Paus Brancos, Santana do Acaraú. É uma cidade que fica próxima do rio Acaraú, tem um universo de água assim muito grande. E a gente está se aproximando aqui desta casa porque a gente vislumbrou, passando aqui pela estrada carroçável, essa gente aqui trabalhando. O trabalho é tudo, dignifica a pessoa e faz parte da cultura, faz é chapéu. Isso aqui no sertão de Santana, no interior do Ceará, sempre se fez presente. Estas duas senhoras aqui, aliás, três, olha aí que passatempo maravilhoso. Bom dia, gente! Bom dia! Bom dia! Você acha fácil fazer chapéu? É fácil! Aprendeu de que forma? Foi de passar de pais para filhos? Foi de pais para filhos. Por que é que no sertão só quem faz chapéu são as mulheres? Raramente a gente vê um homem fazendo chapéu. E agora tem tudo no carnaval, mas faz também tudinho que eu tenho no carnaval. Ah! Aí está bom! Cadaquais nos seus cadaquais, não é senhora? Sim! Eu tenho no carnaval, enquanto eu tenho no carnaval o chapéu. Os homens ficam trabalhando em carnaval e as mulheres fazendo chapéu. E dá tempo para fazer almoço, comida? Dá! Para tudo! Dá tempo para tudo! Dá para fazer lavar roupa, dá para fazer almoço. O rio Acaraú aqui fica bem próximo, bem próximo de vocês aqui, não é? Fica! Maravilha! 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 Olha aqui essa outra senhora aqui. Quem risca essa palha é a senhora também? Ou já compra riscada a palha? Eu que risco! É você que risca, né? É isso! Abraço a você que acompanha o nosso trabalho ao mesmo tempo e em toda parte! Dá para fazer quantas capas de chapéu por dia? Hã? Eu só faço duas! Só duas! Minha irmã é dura! Faço meio que exercício nas mãos! A senhora tem artrose, né? É! Aí eu faço, né? Mas só duas por dia! E eu dame! Como é que é a vida de vocês aqui nos Paus Brancos? A nossa vida nessa época! Nós estamos aqui, mas nós ajudamos o marido nos roçados! Nós vamos ajudar eles! No tempo de plantar, a gente vai plantar! No roçado, né? E no tempo de colher, a gente vai colher assim! A gente pensa que esse trabalho braçal de roçados é feito só por homens! As mulheres também se envolvem! Também nos ajudam nossos maridos! Nos ajudam nossos maridos! É! Verdade! As mulheres hoje estão trabalhando mais do que os homens! Verdade! É sim! E você faz quantas capas por dia? Quando eu quero mesmo, eu faço dez, faço oito, é assim! A lucratividade é boa, dá para ganhar um dinheirinho bom para... Tá! Tá, né? E a senhora? Aliada a essa tarefa de fazer chapéu, o que a senhora faz mais na vida? Eu vou arrumar, faço comida! Tá tudo dedicado! Mas o meu café é pouco! Fez três capas por dia! Sim! Aqui já é um distrito ou é apenas uma localidade de Santana? Não! É distrito! Já é distrito, né? É distrito! Tá bom! Tá bom! Olha que maravilha para encontrar essa gente aqui de Santana do Acaraú! Essas mulheres valorosas aqui de Santana do Acaraú, da localidade de Paus Brancos! Fazendo chapéu! Uma cultura que é muito comum em nosso sertão! Eu tenho impressão, não sei se é só impressão da minha parte, fazer chapéu é um trabalho muito maravilhoso! É! Não precisa nem estar olhando para o que está fazendo! Tem gente que fica fazendo outras coisas e fica dedilhando fazendo chapéu! É verdade! Eu peguei a capinha aqui para a gente estar olhando 24 horas lá! Há quantos anos a senhora faz chapéu? Quase dá de 7 anos! E hoje eu tenho 56! 56! Eu tenho que fazer chapéu há de 7 anos! As crianças aprendem assim! E hoje os jovens estão querendo fazer chapéu? As crianças? São nada! Daqui uns tempos ninguém vai ter mais feiteira? Como é que você diz? É feiteira de chapéu é? É! Daqui uns dias ninguém vai ter mais não! Porque as crianças não estão mais nessa tarefa! Quando se acabarmos nós na nossa casa, esses povos nos vasos não vai ficar falando! São nós mesmos! Os filhos de uma filha de pobre! Pai pobre! Aqui são muitas as casas! Muita gente! Vocês tem uma capela também aqui no lugar? Uma igrejinha para lá? Tinha uma coisa fechada! Está funcionando não né? Está funcionando! Está funcionando! Está funcionando! Está funcionando! Olha como essa casa aqui é boa! Tem essa cisterna aqui para parar a água da chuva! Vamos mostrar mais um pouquinho do universo! Da localidade de Paus Brancos! Quero agradecer aqui a gentileza de vocês! Afineza! Em receber a nossa equipe de reportagem! Desejar muito bom dia! Muitas bênçãos para a família de vocês! Olha aqui! Paus Brancos! Santana do Acaraú! Olha aí! Olha aí! Uma estradinha carroçável! Uma maravilha! Esta localidade! A gente está aqui num pedaço! Num trechozinho da localidade de Paus Brancos! Santana do Acaraú! Só para mostrar para os senhores! Porque o Ceará é grande! E a cidade de Santana do Acaraú também tem um universo rural assim formidável! Olha aqui! Essa casa aqui em ruínas! Uma casinha de taip! Ruínas se desmanchando! Mostrando aqui o povo maravilhoso! Aqui de Paus Brancos! Santana do Acaraú! Bom dia cidadão! Que maravilha rapaz! Estou visitando aqui a localidade de vocês! Tá bom! Tá bom! Muito obrigado! Meu amigo! Sua casa é muito boa rapaz! Essa casa é muito boa! Você é caprichoso aqui né? É da minha! É da sua irmã! É uma casa sombria! Tem chalpendre aqui maravilhoso viu? Hoje em dia é raro a gente vê uma casinha de taipa aqui nos Paus Brancos né? É! As casas hoje tudo de alvenaria! Isso é bom! Pô! Tá pro abredinho tá melhorando de vida! Isso é bom pra todos nós né? Certo! Tá bom meu amigo? Pois um abraço! Boa sorte! Você que está vendo o nosso trabalho conheça o nosso canal no Youtube! Sertão Conchagas Lopes! Compartilha! Deixe o seu like! E acompanhe o nosso trabalho! Muito bom dia! Muito bom dia! Muitas bençãos! E que Deus nos abençoe a nós todos!